E hoje vamos falar de recebidos do mês, tudo que veio no mês de maio pra mim. Eu tô aqui na roça, tá? Ó, que delícia. O som dos pássaros, na vegetação, escapei, fugi um pouquinho daquela coisa de clausura de apartamento. E hoje vou trazer um conteúdo legal pra vocês, bem informal. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Olha isso, gente. Preciso falar mais que isso. Precisava dessa fuga. Sair de apartamento, sair de tudo aquilo. E hoje a gente vai falar, pessoal, de perfumes recebidos no mês de maio. Olha, foi o melhor mês que eu já tive do canal, tá? Tô muito feliz. Muitas marcas fantásticas. Mas eu quero trazer um pouco do que teve aqui, tá? Então hoje, gente, é isso aí, ó. É barulho de passarinho, vai passar carro. Vamos assumir isso tudo e vamos curtir o vídeo. E, pessoal, se você gosta desse canal, gosta de conteúdo que a gente traz aqui, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos. Me segue no Instagram, Felipe Leal Perfumes, que lá eu já adianto bastante coisa do conteúdo, boto material extra e falo mais do meu dia a dia. E compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que quando vai pro mato esquece de passar perfume. Não pode. Bom, galera, mês de maio de 2020. O melhor mês que o canal já teve. Desde o primeiro canal. Gente, muita coisa legal. Recebi coisas interessantíssimas. Mas adquiri várias coisas aqui. E quero compartilhar com vocês. Muitas dessas coisas já tem no canal. Tem vídeo. Vou fazer indicação pra vocês assistirem no final desse vídeo. Vou deixar os cards passando aqui. E vamos lá. Vamos fazer um apanhado geral desse mês, que foi fantástico, pro meu canal. Eu tô muito feliz com bastante coisas que chegaram aqui. Então, a primeira coisa que veio foi o que te dá Condé Parfum. Tá? Vou deixar o card aqui passando. Aqui fala os dois vídeos com as minhas impressões sobre os perfumes da Condé. Então, ó. Eles vieram aqui nessa sacolinha. Condé me mandou todo... Fábio Condé mandou todas as fragrâncias. Olha, eles vêm aqui. Muito legal. Fragrâncias de nicho. Combinações fantásticas. A maioria são de performances, assim, absurdas na pele. E eu desci o vídeo lá falando do mais fresco pro mais potente. Então, Condé Parfum. Isso acabou virando frasco. Depois da Condé, eu recebi... Eu escolhi um que eu achei que se encaixava mais com o inverno. Essa não é a minha fragrância preferida da casa. Mas eu achei que essa fragrância combina muito bem agora com o inverno. Então, eu acabei adquirindo a... Jardin Jules. Por que também? Esse perfume remete muito aos perfumes de Mugler, pra mim. De Mugler. Porque aqui, você tem um toque mais ambarado. Você tem um toque abaunilhado. Tem avelã. Tem madeiras pra caramba. Então, é um perfume mais cremoso. Mais macio. Super legal pra encontro. Achei fantástico essa fragrância. E... Eu achei que ela combinava muito bem com o inverno. Então, eu falei... Bom, legal. Eu acho que tem tudo a ver. Então, foi essa fragrância aqui que eu adquiri. A primeira da casa Condé Parfum. O próximo perfume que eu recebi foi esse aqui, ó. De Han, de Alzafahan. Esse perfume me veio pelo Rafael, do Canal Fragrante. Meu grande amigo. Ele tinha pego dois frascos e me deu um desse aqui. Esse perfume, se eu não me engano, ele veio da Índia. Ele é dos Emirados Árabes, tá? É uma marca dos Emirados Árabes. Mas esse perfume veio da Índia. Pra você ter uma ideia. É uma fragrância... Eu borrifei aqui já há um tempo atrás pra ter uma ideia. É uma fragrância... Muito gostosa. No início, eu achei meio comum. Mas depois, com os testes, eu fui gostando muito. Ela tem uma saída de limão, cardamome e bergamota. Vem muito claro aqui o cardamome e a bergamota, tá? Tem uma combinação que sai levemente especiada com esse cítrico muito gostoso. Um tom amadeirado. Esse perfume, muitas das pessoas que utilizaram ele me falaram... Ah, Felipe, esse perfume remete muito ao Reflection de Amoage. O Reflection, ele tem uma saída... Ele até tem uma semelhança, sim. Tem uma combinação de especiaria fria com cítricos. Mas esse perfume, ele sai mais leve, mais cítrico. Entendeu? O Reflection já tem uma cremosidade diferente. E o que eu vou falar pra vocês? Desses perfumes que não tem conteúdo ainda no canal, se vocês quiserem, manda pra mim aqui nos comentários. Fala, Felipe, quero resenha desse perfume que eu vou trazer pra vocês. Um perfume super confortável. Tem notas de vetiver também, notas amadeiradas. Vetiver já aparece aqui cedo. Tem um meio floral aqui, que combina jasmin e rosas. Mas um floral super leve. Bem gostoso. Próximos recebidos foram da Eau Parfum. Uma marca da Leonora. Que trabalha com colônias, tá? A maioria dos perfumes são em concentração ou de colônia. Mas que me surpreendeu pela qualidade desses produtos, tá? Muito interessante. Ela tem uma motivação de família. Então, cada perfume foi inspirado em fragrâncias da sua família. Aqui nós temos o Ode Leonora. Nós temos o Ode Davi, que foi inspirado no filho dela. Ode Luiz, inspirado no esposo dela. E Ode Papá, inspirado no pai. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar pra vocês, tá? O card também. Quem quiser acompanhar o meu unboxing, primeiras impressões dessas fragrâncias. Sensacionais. E eu fiquei surpreso, porque a performance na pele, pelo menos no outono e inverno, agora, que eu utilizei. Foram performance de altíssimo nível, mesmo para o Ode Colônia. Então, isso já é um fator bônus. Porque Ode Colônia não tem obrigação de fixar na pele. Todo mundo sabe disso. Ó, delicada, bonita. Eu falo muito bem na questão do que me remete no vídeo. Vou deixar o card aqui pra vocês também acompanharem lá. Então, depois desse kit aqui, o que eu recebi foi Vetiver da Guerlain. Vetiver da Guerlain foi uma troca feita com um conhecido meu de Minas Gerais, o Felipe Rocha. E eu tava muito curioso. Curioso não, eu já tinha sentido essa fragrância um tempo atrás, mas tinha muito tempo que eu não sentia. E peguei a fragrância, porque eu tô numa vibe meio clássica, entendeu? Então, eu tô nessa vibe. Só que essa fragrância tem uma questão que é muito importante pra mim. Vou borrifar aqui pra vocês. Borrifador fantástico. Esse é um frasco de 200 ml. Tem uma coisa complicada nessa fragrância. Olha, ela sai cítrica, toque de Vetiver bem evidente, um amadeirado, um herbal clássico, extremamente clássico. Só que aqui tem uma nota que começa a crescer já na pele depois de uns 10 minutos, ou até menos. Olha, essa saída cítrica herbal, um verde bem clássico. Mas o que me incomoda é a nota de cravo. Eu tenho muita dificuldade com nota de cravo. Normalmente, quando o cravo aquece, e se for em época quente, me dá até enjoo. E ele tem esse cravo. Ele começa... Esse cravo se mantém aqui por um... De 20 minutos a meia hora. E depois se vai. Então, é um perfume que eu tô ainda fazendo testes pra analisar se esse cravo vai me incomodar. O primeiro teste dele foi num dia mais frio. E esse cravo se foi até com rapidez. Mas vamos fazer mais testes. Mas assim, qualidade ímpar, Guerlain, é sensacional. Esse aqui, ó. Mr. Burberry Indigo. Uma fragrância fantástica. Burberry é uma marca britânica. De muita qualidade. Não é tão famosa no mercado ainda. Mas traz, assim, fragrâncias de altíssima qualidade. E eu vou abrir aqui com vocês agora. Pra gente sentir junto. Tentar transmitir pra vocês a ideia, né? Mr. Burberry é uma marca voltada pra casacos, moda, alta costura. E eles têm um casaco muito bonito. Que a fragrância se inspirou em algumas coisas desse casaco. Eu vou trazer aqui pra vocês. Vamos lá. Gente, esse frasco é lindo demais. Olha isso, gente. Ele é inspirado num tecido que é usado no casaco. E essa fitinha aqui é a do tecido. Olha que frasco mais elegante, gente. Muito bonito. Essa tampa é inspirada no botão do casaco. Não sei se vocês vão conseguir ver. É o botão. O botão grandão que fica naqueles casacos, assim, lindos. Vamos sentir junto aqui? Já conheço a fragrância, tá? Não é novidade. Mas é uma fragrância que eu já venho namorando dela há bastante tempo. Porque ela tem uma nota... Pra quem mora em lugar quente, gosta muito. Que é a nota de hortelã. Geladinho. E por que eu gosto muito dessa fragrância? Porque ela consegue me convencer de uma coisa. E notas aquáticas podem ser maravilhosas. Então, aqui... Nessa saída... Já tem uma saída cítrica e muita hortelã. A hortelã vem aqui deixando aquele arcanforado, verde... Magnífico. E os toques aquáticos vão entrando no passar do tempo. Uma fragrância sensacional. Fragrância assinatura. Tudo bem que no inverno agora ela não vai ter... Não tem uma característica de inverno. Tem uma característica mais de verão. Mas é um perfume que te remete a algo natureza. Porque essa hortelã, ela é bem herbal. Não é aquela coisa meio menta, chicletada, não. Ela é bem herbal. Muito gostoso também, gente. Bom, meus amigos. E a última chegada agora do finalzinho do mês pro início de junho. Foram os perfumes da Maracujá Brasil. E eu vou abrir aqui com vocês e pegar a primeira impressão. Isso que eu falei, gente. Estava tudo programado para chegar até o final de maio. Mas como chegou alguma coisa já no início de junho. Eu estou colocando tudo junto, tá? Então, o primeiro que chegou aqui, ó. É... Vamos começar por isso. Maracujá e patchouli. Lançamento. Legal, né? Porque a marca se chama Maracujá. Tem vídeo que também está da minha resenha já das duas primeiras fragrâncias da casa, tá? Então aqui, Maracujá Brasil. É uma marca que tem fragrâncias leves, tá? Tirando uma exceção ou outra mais pesada. Mas a maioria são perfumes leves. Olha, Maracujá e patchouli. A última fragrância deles. Vamos sentir aqui juntos. Eles mandaram uma cartinha linda aqui. Que depois eu leio para vocês. Vou botar lá no Instagram. O que vem. Tá? Tá vendo essa unha pintada aqui? Minha filhinha de três anos que pintou, gente. Não pode dizer não para uma criança, né? Ó, eles falaram que melhoraram o borrifador, tá? Não que o antigo fosse ruim, mas... Ficou melhor mesmo, hein? Vamos lá. Uau! Maracujá, delícia de saída. Tem um toque especiado aqui também. Segundo informações, tem anis e lavanda na saída também. Pode ser esse anis. Achei super interessante. Saída gostosa. Fresca, mas já dando uma leve aquecida com esse anis. Levemente, ele tá adocicando agora. A fragrância tá ganhando um dulçor aqui diferenciado. Mas em breve eu falo mais dela. O próximo agora é para as formiguinhas. Maracujá e baunilha. Vamos ver. Uma nota amarga com uma nota doce pode ser que fique bem equilibrada e fique bem interessante. Vamos testar. Vamos testar. Sinto maracujá e sinto também uma outra fruta aqui mais suculenta. Um pêssego, alguma coisa. Parece pêssego mesmo. Deixa eu ver aqui. Maracujá, pêssego e pera. Maracujá, jasmin, flor de laranjeira, orquídea, baunilha, amba, fava tonka. Olha, fica bem... Fica uma pegada bem doce de maracujá esse aqui na saída. Essa mistura frutada da saída dá um toque de doce de maracujá. Calda. E imagino que vai ficar mais doce. Interessante também. Interessante. Gosto mais da pegada do outro. Que aí o maracujá sai mais limpo lá. Gosto mais da outra. Mas essa aqui também está bem interessante. E vamos para a última que é a Cologne Blanc. Já é uma fragrância bem do início dos primórdios deles. Vamos borrifar isso aqui para ver qual é. Insetos. Muitos insetos por aqui. Lavanda. Acho que até a cor já diz, né? Muito. Saída bem alavandada. Mas já está dando uma preenchida. Está dando um cheio. Parece um pouco de... Alguma coisa meio ambarada. Meio sândalo. Parece sândalo também. Lembra um pouco linha de Natura Homem. Natura Homem tradicional. Seguindo nessa vibe. Aqui parece... Cologne Blanc está parecendo uma mistura de... De Natura Homem tradicional com Natura Homem Essence. Muito parecido com Natura Homem Essence. Nessa mesma vibe. Ele começa Natura Homem e parece que vai ganhando aquela cremosidade do Natura Homem Essence. Bom. Em breve também trago mais testes para vocês. Gente, quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal. Do canal novo. O canal tem crescido muito, muito bem nesse mês. Principalmente o mês de maio. Acho que foi o melhor mês do canal de todos os tempos. Dos dois canais. Gente, eu nunca tinha tanta coisa no mês para trabalhar, para estudar, para trazer conteúdo. Como eu tive nesse mês de maio. Foi um mês fantástico. Agradeço muito a vocês por ter participado. Por comentar. Por compartilhar esses vídeos. E, gente, muito grato. Estou muito feliz. Novas parcerias vêm por aí. Material de conteúdo de qualidade. Parcerias de qualidade. Que foram selecionadas de verdade com conteúdo bom para trazer coisa boa para vocês. Então, fiquem ligados que em breve tem mais coisa. E é isso, gente. Vou deixar aqui os links, tá? Dos vídeos. De tudo que já tem vídeo por aqui. Para vocês acompanharem. Então, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um like, tá? Me segue no Instagram. E compartilha esse vídeo. Não esquece, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.